E aí, pessoal, eu sou o Renan e olha só, eu tô aqui no Minecraft para mais um vídeo relacionado à atualização do Nether. Tem muita coisa nova e eu sei que vocês estão querendo saber os detalhes. Nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o novo comando para localizar biomas, que foi uma das melhores adições aqui, que eu nem esperava, mas que vai ajudar muito os jogadores. E lembrando que eu já postei vários vídeos no canal sobre essa atualização, então se você não assistiu, eu recomendo que confira os links da descrição, tá bom? E agora sim, vamos para o assunto do vídeo. E bom, pessoal, vamos lá. No Minecraft, já existia um comando para a gente localizar estruturas, que é o barlocate. Você colocava o comando barlocate e o nome da estrutura, e daí o jogo lhe dava as coordenadas da estrutura mais próxima que você estava procurando. E agora foi adicionado o comando barlocate biome, que é um comando para você localizar os biomas, mas não apenas os biomas do Nether, o lado overworld também. Porém, como esse vídeo aqui é focado no Nether, vamos começar aqui, tá bom? Vamos colocar aqui o comando que é esse, barlocate. A gente não dá o espaço e colocamos biome, dessa forma, barlocate biome. Lembrando que se você colocar o barlocate e der o espaço, você vai localizar estruturas. E não é isso que a gente quer agora, a gente quer o barlocate biome, dessa maneira aqui. Ao dar o espaço, vai aparecer os biomas disponíveis no jogo que a gente deve, que a gente pode localizar. No entanto, como eu estou no Nether, o jogo vai dar as coordenadas, digamos que, mais precisas em relação ao que existe aqui. Se você colocar algum bioma no overworld, não vai dar muito legal. Então, vamos procurar aqui algum desses novos biomas. Lembrando que, nessa atualização, foram adicionados três novos biomas. Vamos passando aqui para a gente encontrar cada um deles. Lembrando que eu estou em uma área bem neutra. Aqui não é nenhum bioma, aqui é uma área neutra do Nether. Então, vamos continuar aqui e vamos localizar alguns dos biomas que foram adicionados. Deixa eu descer aqui e vamos encontrar o primeiro. Vamos descer. Pronto, localizei um dos biomas que é Warped Forest. Vou clicar aqui para a gente ter a coordenada e vou dar o Enter. Ao dar o Enter, olha só, aparece aqui que a coordenada é essa. Vou clicar para ser teletransportado. E olha só que legal, eu parei aqui, parei dentro de algum local. Acho que eu parei bem dentro do bioma. Deixa eu quebrar aqui para descer assim. Prontinho, cheguei, pessoal, na Warped Forest, que é esse bioma aqui. É praticamente uma floresta azul. Olha só que legal, a coordenada realmente funciona e está aqui o bioma para o qual eu selecionei, para o qual eu optei em me teletransportar. Vamos procurar outro bioma? Vamos aqui, olha, Barra Locate Biome e vamos procurar agora Soul Sand Valley. Vamos descer aqui e ir até o S. Prontinho, está logo aqui debaixo, Soul Sand Valley. Vou clicar, vou dar, opa, deixa eu clicar aqui, dê o Enter e está aqui as coordenadas da Soul Sand Valley. Vamos juntar e transportar e deixa eu ver, cheguei. Esse aqui que é o bioma. Interessante que ele está bem perto de outro bioma aqui, mas o Soul Sand Valley é esse aqui, hein, pessoal? Olha só, o Vale de Areia das Almas. Um bioma bem sinistro, cara, que tem essa névoa aqui. Interessante. E agora vamos para o outro bioma, que é a Floresta Vermelha. Vamos aqui, Barra Locate Biome e vamos localizar a Floresta Vermelha. Vamos lá. Ela é essa aqui, Cryson Forest. Vou clicar, dar um Enter, apareceu as coordenadas, é só clicar na coordenada e olha só, nos teletransportar dessa forma. Parei novamente aqui dentro de uma parede, deixa eu ver. Estou quebrando aqui a parede, vamos descer e prontinho, cheguei aqui, olha só, na Floresta Vermelha, que é a Cryson Forest. E está aqui, pessoal, o comando funcionando, que é o Barra Locate Biome. Um comando muito legal que eu realmente vou curtir bastante. Lembrando que esse comando aqui é ideal para vocês que querem chegar no bioma e tem muita dificuldade. Olha só, quando eu precisava gravar algumas coisas no Minecraft, por exemplo, deixa eu vir aqui no Overworld, deixa eu fazer um portal e voltar lá para a dimensão do Overworld. E prontinho, fiz o portal, deixa eu entrar aqui e ok, cheguei no Overworld. E como eu estava falando, esse comando Barra Locate Biome vai ser ideal para você que precisa gravar alguma cena ou que precisa conhecer algum bioma de forma rápida. O que acontecia? Quando você precisava chegar, por exemplo, na Badlands, que é o bioma mesa, ou no bioma Ilha de Cogumelos, dá um certo trabalho você achar, digamos que voando ou viajando, você demorava bastante. Claro, você podia ter sorte, mas normalmente demorava bastante. Então o jogador tem que entrar no site Mani Atlas, tem que baixar algum programa para conseguir localizar esse bioma e isso demandava muito tempo. Por isso que esse comando vai ser ideal, vai facilitar muito e vai economizar bastante tempo. Dois jogadores que precisam, por exemplo, gravar cenas nesses biomas como acontecia bastante comigo. Olha só que legal. Estou aqui nesse bioma, cheguei agora, lembrando que estou testando tudo aqui com vocês. Vou colocar o barlocate, biome, e vou querer localizar o bioma Ilha de Cogumelos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o M, vamos lá. Prontinho, está aqui. Ilha de Cogumelos, que é esse aqui. O nome está em inglês. Vou dar um Enter, ele vai mostrar as coordenadas. Cadê as coordenadas? Pronto, mostrou as coordenadas. Olha só a distância. Vou dar um Enter e vamos aguardar. E cheguei, pessoal. Isso é sensacional. Eu acho que não existe forma rápida de localizar um bioma em relação a essa que foi adicionada. Essa foi uma adição muito, muito boa. Pelo menos para mim vai ser sensacional aproveitar esse recurso aqui quando eu precisar gravar alguma cena. E lembrando, pessoal, você vai conseguir localizar, olha só, praticamente todos os biomas aqui do Overworld e lá do Nether também. E até mesmo lá do D&D. Tem aqui algumas coisas, tem acho que é a Ender City. Enfim, tem coisa, tem comando aqui para você se teletransportar também lá para o D&D. Olha só, tem aqui o D&D e o D&D Void. Muito massa, cara. Muito massa. Recomendo demais que vocês testem isso aqui para que vocês possam usar em situações futuras. Como falei, se você precisa gravar alguma coisa, alguma cena em algum bioma, ou se você estiver fazendo algum teste, vai ser ideal. E bom, pessoal, esse que é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou! Tchau! 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 Obrigado.